Ô pessoal, aí nós temos aqui esse lindo Gol 2010 completo, Gol 2010 é o geração 5 e ele é completo 1.0, tá certo? O rapaz está pedindo aqui nesse carro 26 mil reais, tá certo gente? 26 mil reais é o valor que o rapaz está pedindo aqui nesse carro, às vezes você não tem condição de ter um carro mais caro, não é? E um Golzinho desse aí, qualquer pessoa que trabalha e ganha o seu dinheirinho tem condição de manter, tá certo? E aqui também eles fazem financiamento pelos bancos, tá certo? Você pega o seu score, vai até uma agência de banco, vê se é aprovado o seu crédito e se for aprovado você divide aí ele em 48 vezes, 36 vezes e já sai com o seu carro daqui do feirão Olha que Gol bonitinho gente, é o que eu estou mostrando aqui a vocês, olha O meu é um desse também, o meu é um geração 5, esse aqui está mais novo um pouquinho do que o meu de lataria, tá certo? Olha, tá vendo gente? Carro bonitão, zelado, a gente olha aqui com ele ó Telefone de contato e proprietário esse aqui ó, tá vendo? Olha Tá vendo? Esse aqui tem a anteninha, tá vendo gente? Olha Vê só que carro bonito pessoal Olha que carro extraordinário, lindo, lindo, lindo Tá certo? E ele pede 26, mas ele pede a pedida, viu? Mas ainda tem um chorinho no preço desse carro, como vocês estão vendo aqui na filmagem, olha Tá vendo? O carro está muito bonito, né? Ah, alguém com dinheiro para comprar esse carro Olha, tá vendo? Um carrinho desse é sonho de qualquer brasileiro, viu gente? Ter o seu próprio carro para passear com a sua família Vidro elétrico, como vocês estão vendo aqui Os bancos da frente, tá bom? Tá bem zelado, bem novinho, como vocês estão vendo Aqui também ó, os bancos traseiros, que vocês estão vendo também arrumadinho também Esse carro está só faltando um som, tá vendo gente? Olha Não tem som E ele está com 139.190 km km Que é esse aqui ó, tá vendo? Vocês estão vendo aqui, tá bom? Eu mostro o carrinho a vocês todinho Tá bom? Aqui você pode ver a qualidade do carro que você está comprando, tá bom gente? Não, pega a oportunidade para adquirir aqui o teu carro Com um precinho justo e agradável, tá certo gente? Vamos ali ver mais opções de carro Ô pessoal, olha Nós temos aqui no feirão Esse lindo Gol Já é o G7, tá? Esse Gol Já é o Gol G7 O ano dele é um 2018 2018 G7 Gol Completo O rapaz está pedindo nesse carro aqui 46.900 reais 46.900 reais É o valor que o rapaz está pedindo aqui Nesse lindo Gol aqui G7 Vamos dar uma olhadinha aqui nele direitinho Tem essas mascarazinhas negras aqui Pra você colocar um farolzinho de milha É do nosso amigo aqui Eduardo Veículos, tá certo? Olha como ele está bonitão, tá certo? O retrovisor dele aqui Tá vendo? É preto, tá vendo? Branco com preto, tá vendo? Olha A gente vê aqui ó Por cima dele A pintura está ótima Tá vendo? Vamos ver aqui mais um pouquinho Olha Tá vendo? Lindo modelo Lindo carro Bonito Gostoso de andar Tá certo? É um carro que Agradou-se Agradou muito o brasileiro Mais de Oito milhões de Gol Foi vendido Tá certo? Quer dizer Que é um carro popular, né? Que pena que parar de fabricar ele Pra poder colocar o Polo O Polo é que vai ficar no lugar do Gol Mas o Gol é um bom carro É um bonito carro, tá certo? Vamos ver aqui Abrimos aqui a porta do carro Aqui ó Vidro elétrico Tá certo? Retrovisor Ele é manual Aqui nós vemos os bancos de carro Aqui ó Bem bonito Zelado Novo Não tá rasgado, né? Nem rasurado E O carro, gente Ele tá com cheirinho de novo, viu? Pensa no carro cheiroso Aí aqui ó Falta só o lugar de colocar um som Não tem um som, tá certo? Eu não sei o que acontece com os sons do carro Se ele estira Ou se ele já compra assim, tá certo? E ali está a quilometragem 60.470 km rodado 60.470 km rodado É a quilometragem que tá mostrando aqui Esse carro, né? Olha aqui o painel do carro Carro muito bonito, viu? Não perca a oportunidade De vir adquirir aqui o teu carro No feirão de automóveis de Caruaru Temos um precinho justo e agradável pra você Vem te embora aqui Diz que viu no canal o Bacana Curioso Que o Eduardo vai te fazer um menos Tá certo, gente? Olha, pessoal Nós temos aqui outro gol, tá certo? Só tá dando Volkswagen aqui, né? Deu um Celta, um Fiat E três E três gols Esse gol aqui tá muito bonito Não tá bom, gente? Esse gol É um 2014 Geração 6 1.6 Gol 2.014 1.6 Geração 6 Completo E nossa amiga Eduardo O veículo está pedindo Trinta e nove mil e novecentos reais Trinta e nove mil e novecentos reais É o valor que ele está pedindo aqui nesse carro Vamos dar uma olhadinha Pra gente poder Ver o carro melhor, né? Lataria está muito boa, viu gente? Olha, como vocês estão vendo aqui Olha Tá vendo? A gente dá mais uma olhadinha por aqui, ó Olha, como está bonito esse carrinho 1.6, tá? Geração 6 Aqui É diferente de Recife De Recife tem uns carros muito Simples De oito Seis Cinco Quatro mil Aqui não tem mais Aqui não tem Porque a Recife é maior, né? Então tem carro de todo jeito Mas aqui em Caruaru São os carros mais selecionados, tá certo? Você comprar um carro aí de cinco, seis mil, gente É pra comprar um carro e ficar na oficina com ele direito Pra gastar dinheiro Olha Aqui em Caruaru Você compra um carro E já sabe que vai comprar o carro Que já vai passear, vai viajar E não vai se preocupar, tá certo? Olha que carro bonito Como vocês estão vendo aí na filmagem Vamos abrir ele aqui por dentro Ah, tá fechado Mas veja aí, ó Bancozinho de couro Pronto Pronto Nossa amiga Eduarda ali abriu ali, né? A chave Ele abre na chave, olha Tá bonitinho aqui a porta Os bancos de couro Como vocês estão vendo aqui na filmagem Tá certo, gente? Os bancos de trás, tá certo? Olha, como vocês estão vendo os bancos de trás Ela tá com cinco ali Olha Tá completinho, ó Esse aqui tem som Pra tu poder ouvir a tua música Coloca aqui um pendrive, né? Olha, tá vendo? O quilometragem dele 69.603 km Aqui, ó 69.603 km É a quilometragem que esse carro aqui Está nos mostrando, tá certo? Carro bonito Bem legal Bem gelado Novinho Nossa amiga Eduarda Só vende um carro bem gelado, viu? Bem novinho Não perca a oportunidade De vir adquirir aqui o teu carro Com precinho justo E agradável, tá certo? Mostramos aqui já uns carrinhos pra vocês É só ligar pra ele Pro telefone de contato Que está aparecendo aí na tela Para fazer negócio, não é? Vamos ali ver Mais opções de carro Oi, gente Olha, dando mais uma voltinha aqui no feirão Encontrei aqui esse lindo Fox Ele é um 2016 1.6 completo E o proprietário está pedindo 55 mil reais, tá? 55 mil reais Em um Fox 2016 1.6 completo Dando uma voltinha nele aqui Pra você ver direitinho Como esse Fox está arrumado Tá bonito A placa ainda já é Mercosul Olha Tá vendo, gente? Carro muito bonito Olha, muito zelado Aí você quer ligar pra o dono Você liga pra esse telefone de contato aqui Tá certo? Lembrando que antes de 9 tem o 81 Olha como é que está aqui, ó Bem novinha A tinta do carro Tá certo, gente? A série dele é o MSI Vou filmar um pouco mais distante Pra você poder ver o carro todinho, ó Tá vendo? MSI Já vem pinto de reboco, tá vendo? Tá certo, gente? Olha Olha Lindo rodão, né? Esse rodão dá um destaque no carro Imenso Dá um destaque no carro imenso Aí Os bancos Traseiro Nós possamos ver Estamos vendo Agora Vidro elétrico nas duas portas, né, gente? Também aqui a bancada dele na frente Tá muito bonita Aqui também, ó O painel do carro Tá certo? Aqui os bancos Como vocês já viram Os bancos da frente Aqui, ó A centralzinha multimídia O som, né? Já é um somzinho Tá com 78.234 km rodado É aqui, ó 78.234 km rodado É o quilometragem que esse carro tá nos mostrando Não perca a oportunidade de adquirir aqui teu carro Com o preço justo E agradável aqui no feirão, tá certo? Olha aí, ó Que coisa bonita Carro novo, gelado Tá bom, pessoal?